E aí meu povo, hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia de vídeo pra ajudar o público masculino que tá o que? Cada vez mais crescendo aqui nesse canal. Então se você é homem, não fica com vergonha não, viu? Se inscreve aqui e eu te prometo que essa vida sexual vai dar uma revolucionada de um jeitinho inesquecível, depois que você começar a acompanhar aqui esse conteúdo. Tá solteiro? Se inscreve pra ver se aprende mais dicas de pegação. Tá namorando? Tá casado? Se inscreve pra fazer uns chupes diferentes nessa mulher pra ver se essa piroca funciona de uma potencialidade mais interessante, né? Porque não basta ter o instrumento, tem que saber usar o instrumento. Maravilha? Então presta atenção que no vídeo de hoje eu vou falar sobre três erros frequentes que os homens têm em suas mentes em relação aqui à sexualidade feminina. E só de você entender esse conteúdo aqui, meu querido, você vai ficar o que? Melhor aí na cama aos olhos dessa mulherada. Aos olhos, aos peitos, aos péses, aos corpos inteiros dessas mulheres. Primeiro grande engano é o quê? É de vocês continuarem achando que mulher gosta menos de sexo do que o homem. Meu querido, grande engano. Foi-se a época. Deixa eu te explicar mais ou menos o que é que acontece aqui. Fisiologicamente falando, a mulher, a gente também foi programada pra sentir tesão, prazer, desejo, pra ter orgasmo. Mesmo a fisiologia. Aquele negócio de que mulher, enfim, está com dor de cabeça ou está cansada pra não fazer sexo. Não existe mais não. E se tu é mulher e tá assistindo esse vídeo agora, tu não me faz passar por mentirosa, minha filha. Por quê? Porque vocês ficam me mandando mensagem aqui. Ai, Kátia, faz vídeo pros homens dizendo que a gente tem vontade de fazer sexo e que eles não estão mais andando no coro. Aí agora eu tô falando, chega aí na sua casa e você vai falar, ai, eu já tô com dor de cabeça. Arrum, arrum, arrum. Não vai dar certo esse nosso relacionamento. E por que que isso aconteceu? Eu vou te dizer que foi um hábito que foi desenvolvido aí na mulherada. Por quê? Porque na época dos nossos avós, dos bisavós, aí até um pouquinho em termos de trenza aí na época dos pais, dependendo da idade dos seus pais aí, o sexo ele era feito exclusivamente pro prazer do homem. A mulher, ela tava ali pra única função da procriação. E aí, meu querido, se você vai pra um negócio que não vai ser bom, que não vai ser gostoso, você vai fazer aquilo ali pra quê? Só que esse mundo acabou, querido. A mulher de hoje não é mais essa mulher que vai fazer sexo pra procriar, não. Ela vai fazer porque ela gosta. Ela vai fazer porque ela tem vontade. Ela vai fazer porque ela quer mesmo sexo, porque ela quer ter orgasmo, porque ela quer ter tesão, porque ela quer ter desejo, entendeu? Então a mulherada, e eu vou te dizer que a mulherada reclama de vocês, queridos. Se eu fosse você, eu ficava hashtag preocupado. O que que acontece algumas vezes é que algumas mulheres ainda se sentem desconfortáveis aí de tomar iniciativa, ou elas têm muito medo de reclamar com o parceiro, que o parceiro não tá comparecendo. Por quê? Porque tem medo de deixar, de abalar o relacionamento. E com isso ela vai ficando calada, apesar de eu dizer o tempo todo pra não fazer isso, mas ela fica caladinha ali, aí vem reclama com as amigas, reclama na família, reclama aqui nos nossos inboxes, mas não tem coragem de falar com o parceiro. Então tô aqui falando pra vocês, tá, querido? E aí eu vou te dizer uma coisa que eu sempre digo, tanto pra você que é homem, pra você que é mulher, que eu puxo as orelhas de vocês aí também, mas como o vídeo é pros homens, vamos lá. Uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, qual a porcentagem que o sexo tem? Qual a importância que o sexo tem dentro de um relacionamento? Na minha teoria, se ele vai bem dentro de um relacionamento, se o sexo é bom, se o sexo é gostoso, entendeu? Se a gente tá cumprindo a meta ali da semana, ele tem uma baixa representatividade no relacionamento, como um todo. Vai representar 30%, 40%, até 50% dependendo do casal. Mas eu vou te dizer uma coisa, se o sexo é ruim, ele pode representar até 100% desse casamento. Por quê? Porque os relacionamentos, eles chegam ao fim, porque o sexo não vai bem. Então, você olha a proporção disso daí. Então sim, tem mulherada que sente falta de sexo, mas que fica calada ali. Mas comigo elas se abrem. Então, algumas falam até em separação mesmo, não sabem o que fazer. A minha orientação é sempre o diálogo. Sempre, sempre. Mas pras mulheres, às vezes, fica um pouco difícil, como eu já falei pra vocês, pra não machucar o parceiro, pra não ferir o ego e nada disso. E quando é que isso se torna um problema ainda maior? Quando o homem, além de já estar há bastante tempo no relacionamento, começa a chegar ali nos 40, depois dessa idade, porque a testosterona que vinha crescendo aqui na adolescência, 20, 30, 35 anos, e a testosterona começa a dar aquela abaixada. Já a mulher começa a acontecer o contrário. Ela vai entrando naquela idade da lupa, que é o autoconhecimento. Então, uma mulher de 40 anos, meu querido, ela tá no auge aí do autoconhecimento, do desenvolvimento. E aí começa a dar essas retinhas dentro do relacionamento. Então, se você é homem, tá sentindo um problema dessa libidozinha aí dentro do teu relacionamento, minha dica, vai no médico, vai no urologista, vai no endocrinologista, vai verificar como que estão aí essas questões de sono, de alimentação, de testosterona. Porque muitas das vezes a recuperação da libido e do desejo é bem mais fácil aí do que você imagina. E outra coisa que pode ajudar muito são os exercícios pélvicos. Lógico, que eu ensino aqui no meu livro A Energia do Homem. Vou até deixar o link aqui embaixo pra você que ainda não conhece fazer o download, tá bom? É de grátis. E esses exercícios, eles vão te ajudar bastante. Tanto aumentar a libido, traz uma melhora na qualidade da ereção aí. Que homem não quer uma ereção mais potente, não é verdade? E ajuda inclusive com problema de ejaculação precoce, que é outra reclamação muito grande da mulher. A mulherada, tá difícil aqui, ela fala assim, ah, o cara não me procura. Ou então tem a outra parte, ah, ele me procura, mas ele goza muito rápido. Eu falo, minha gente, ó, eu não tô inventando, eu só tô compartilhando as informações aqui com vocês no intuito de ajudar, viu, machaiada? Eu disse que ia falar três erros, eu só falei um. Qual é o segundo? É achar, agora você presta atenção, é você continuar achando aí dentro da sua cabecinha que ainda existe mulher pra casar e mulher pra transar. Você para com isso. Ora onde já se viu. Se tu tá casado, tu vai transar com quem? É com essa daí mesmo que tu tá casado. Com quem é que você vai fazer as fantasias, aquelas loucuras, aquelas coisas que você pensava que você ia arrasar e acontecer? É que é essa aí mesmo que você casou, não foi ela que você escolheu? É com ela que os get-get tem que acontecer. Acho, Maria, deixa eu até botar os cabelos num lugar aqui assim, gente. Meu querido, essa mulher, ela também tem vontade, ela também tem desejo, ela também tem as fantasias lá dentro da cabeça dela. Só que a dela tá na cabeça dela, a sua tá na sua cabeça. A gente precisa compartilhar pra realizar tudo isso daí. Não adianta, e aí eu vou te falar, vou te falar. Dependendo da tua mulher, se tu ficar tratando ela só como a santinha, como a mamãe do seu filhinho, aquela moça pura imaculada com a qual você teve um coito sexual, apenas para reproduzir os seus lindos filhinhos. Vai dar ruim esse negócio, vai dar uma agaiada. Essa mulher, meu querido, também tem as vontades dela aí, vocês param com isso. Olha, eu vou te dizer, sabe qual é o momento que a mulherada mais reclama disso? É quando elas estão grávidas. Por que que é que na cabeça de você, homem, porque a mulher ficou grávida, aí tem um neném ali dentro, ela não tem mais vontade? Querido, tem mulheres e mulheres, lógico, mas tem uma mulher que quer dar todo dia, toda hora, todo instante. Não é porque ela tá grávida que ela virou um ser assexuado. Não, meu querido. As mulheres continuam querendo fazer as coisas, então você, por favor, também, hora de parar que essas... Oh, ela é essa... Oh, vou contar uma real aqui pra vocês. Uma vez eu li uma mensagem de uma mulher que ela dizia assim, Kátia, depois que eu engravidei, nunca mais o meu marido deixou eu fazer um sexo oral nele, porque ele disse que mãe não faz essas coisas. É o quê, minha? Gente, como assim? Então, querido homem, a sua piroca continua fazendo o que ela tem que fazer. E a moça não é porque ela virou mãe que ela deixou de parar de fazer as coisas, não? Ora onde já se viu, certo? Para que esse negócio... Ai, moça pra casar, moça... Não, é tudo a mesma moça aí. Ora onde já se viu. Qual que é a solução, então? Vamos conversar com essa mulherada, tá certo? Incentiva aí esses desejos e, ó, o melhor de tudo, realiza essas fantasias que acontecem dentro da cabecinha dessa mulher e as suas também. E eu te garanto que essa mulher vai ser sua aí pra ser. Terceiro engano, terceiro erro que os homens cometem aí, que é o quê? Não procurar a mulher quando a mulher tá o quê? Tá de TPM. Ok, deixa eu te falar um negócio. Pode até ser que emocionalmente ela não esteja ali tão envolvida. Mas não quer dizer que ela não quer sexo, meu querido. Porque eu vou te falar, os hormônios da gente ficam muito loucos. Posso te dar um segredinho assim? Época de TPM não é época de preliminares. É a época de chegar chegando, entendeu? É a época de pegar pegando. Aquele sexo selvagem que vocês... Só pra dar aquela aliviada. É a famosa rapidinha e eficiente, entendeu? Vem chegar de conversação e beijos... Não! Deixa isso pra outro período do mês. Na época da TPM, vai direto lá que vai ser mais eficiente. Ai, Kátia, funciona com todas? Não, desculpa, sinto muito. Mas mulher, a gente é tudo doida mesmo e cada uma funciona do jeito. Mas geralmente é assim que funciona. E o quê que acontece? Por que que essa rapidinha aí é boa? Por conta exatamente do que eu acabei de falar. Dessas alterações hormonais que a gente tá passando ali naquele período. Então se você dá uma rapidinha bem boa, vem aquele orgasmo que te libera aquela endorfina. E pá, até minimiza e elimina alguns desses efeitos aí da tensão premenstrual. Tá aí uma ótima recomendação. Foda com orgasmo é bom pra eliminar os sintomas da TPM. Outro errinho, já que eu tô lá, falei três, vou falar quatro aqui. Porque eu sou boazinha pra vocês. É não trazar durante o período menstrual. Eu já gravei um vídeo só sobre sexo durante a menstruação. Sobre mitos e verdades. Vou deixar linkado aqui pra vocês irem lá tirar as dúvidas de vocês, tá? Mas tem muitas mulheres que durante o período menstrual elas ficam com um desejo, um osso, uma coisa louca. Nada que um bom chuveiro não resolva aí pra todo mundo, tá certo? Não, mulherada. Se você tá assistindo esse vídeo, comenta aqui embaixo pra dar uma luz pra cabeça desses meninos. Você é do modelo que gosta ou que não gosta de sexo aí durante a TPM, hã? Então deixa aí no comentário que eu tenho certeza que eu sei que vocês assistem o vídeo lendo comentário. Eu também assisto o vídeo lendo os comentários. Inclusive, queridos casais que aqui me assistem, hoje em dia a tecnologia, eu falo, é uma bênção quando ela funciona. Então tem vários aplicativos que a mulher consegue colocar lá o período menstrual dela. Como é que a vida tá funcionando. Hoje eu tô de TPM, hoje eu tô menstruada, hoje eu tô ovulando. E ela consegue compartilhar essa informação no celular do namorado, do marido. E aí, cara, faz isso, minha gata. Se tu tá assistindo, faz uns downloads aí desses aplicativos. Compartilha com o teu boy, porque não adianta só tu ter só pra você. Compartilha com o boy pra ele saber em que período do mês que você tá, entendeu? Você é uma foda rápida, você é uma foda com preliminares. Mas, sinceramente, não custa nada a gente verbalizar e falar também, viu? Então, meus queridos homens que assistem esse vídeo, já sabe. Primeiro, deixa aquele joinha amigo pra gente. Segundo, não cometa esses erros aí, tá bom? Pelo menos esses três que eu falei, tu não vai mais me cometer. Semana que vem, na quarta-feira, eu volto com mais dicas. E se você é homem e quer que eu aborde algum assunto sobre o universo feminino, com uma abordagem, né? Deixa aqui nos comentários, porque eu tô sempre por aqui lendo tudo e me inspirando nos comentários de vocês, tá certo? Um beijo pra vocês, tchau, tchau, até o próximo vídeo.